Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de guerra E nesse episódio de hoje nós temos contas a acertar Bom, eu tenho algumas ideias em mente de tipos de heróis, personagens de animes que eu posso fazer E posso me tornar hiper mega super poderoso Porém, eu tenho uma ideia mais suprema na minha mente O que seria muito difícil de executá-la Que é a ideia com Asta e Uno Eu já tenho tudo de como conseguir o XP pra chegar até lá Eu tenho outras ideias também que eu já peguei até algumas coisas Eu vou ter que falar depois com o T-Cive pra gente conseguir elaborar tudo E cara, a gente tem definitivamente muita coisa mesmo a se fazer Inclusive no reino quântico E eu não sei como que eu vou acessá-lo E aí, mania do T-Cive? Gostou dos quartos? Que isso? Eu feri rapidão e já mudou esse negócio? Então, eu percebi que você fez um bagulho É, eu tava minerando Eu percebi que você fez um bagulho Que foi tipo esse baú cheio de minérios Eu falei, pô, eu vou fazer alguma coisa também, né? Como a gente tá trampando junto A gente fez aqui a maquininha aqui, ó, que a gente vai precisar de vibranos Eu vi, eu coloquei também alguns vibranos aqui Tem mais vibranos aqui, tá ligado? E eu coloquei alguns aqui já Você viu o que eu fiz aqui? Ah, o quê? Aquele seu baú, o bobo que eu fiz Eu fiz uma Excalibur Ah, eu vi a Excalibur Mas ela não é muito boa, né? É, nossa, horrível, horrível, horrível Tô ligado Por isso que eu não fiz Deixa eu transformar os vibranos aqui em bloco Porque eu gosto de transformar tudo em bloco, mano Só curiosidade Você vai fazer o que hoje, maninho? Só curiosidade Então, hoje eu planejo ir pro reino quântico, cara Ah, tem aqueles blocos, né? Ataque potenciais, bloqueais Exato Também tá precisando Exato, só que tem um problema Eu não sei qual personagem de anime vai pro reino quântico Eu acho que não tem personagem de anime que vai pro reino quântico Porque eu tô no grupo 8 ou 9 E até agora eu não achei nenhum que vai pro reino quântico Não que fica pequenininho, né? Não achei nada Não achei nada Não achei nada É, então Ó, sabia que tem uma versão do Superman que é considerada, tipo, anime? Superman? Aham Ah, então, saiu uma nova... Saiu uma nova animação... Não sei se você sabe, mas saiu uma animação Que é do Superman recentemente, né? Que é, tipo, de anime mesmo Aham, sim E tem uma versão dele que é de anime, mano Então é interessante fazer isso aí É, bem interessante O problema é que no grupo 8 e 9 Eu acho que uma das únicas coisas que eu tenho pra fazer é ele Fora uma coisa muito interessante, mano Que eu acho que eu vou fazer Pra ir atrás do reino... Eu precisava de alguma coisa pra ir atrás do reino quântico, né? Mas eu não sei ninguém que fica pequeno Ou você pode se aliar com algum... Com algum herói Exato A questão é como que eu vou me aliar com algum herói Eu tenho que ficar forte o suficiente pra, bom, mostrar pra ele porque ele deve se aliar comigo, né? Botar medo neles Exato Você... Uh, tem vida aqui Ah, tem vida Pronto Então, porque eu precisaria... Pra fazer o que eu queria fazer Eu preciso do ataque potencial, mano E o ataque potencial, ele... Bom, tem algumas formas de despertar ele Uma é craftando um eletromagnete, tá ligado? Isso é tranquilo Só que aí depois começam os problemas Bateria de táquio Que vem pedir os negócios de reino quântico, né? Isso, bateria de táquio e tal Essas coisas Bagulho de arco Você tem switch core aí? Muito Troca aí um pouco pra mim, aí, valeu Fala nisso, se você tiver aqui alguns iridenses e quiser dividir aí, mano Se tiver alguns o quê? Uns iridenses e quiser colocar aí no baú pra ajudar e tal Ah, sim, eu tenho bastante Interessante Eu converti todos os meus que eu tinha antes em iridescente Todos os meus números e tal Aliás, faz outro black switch aí pra eu tô aí Vou usar esse aqui Ah, vai sim Ah, tem outro aqui, tá só Vai, pega aí Valeu Tem um negócio interessantíssimo aqui Toma aqui, ó Cadê você? Toma Aqui Opa, cadê? Ô, valeu, valeu Nossa Aí, good Melhor que nada, né? Melhor que nada, melhor que nada Deixa eu colocar uma segunda switch fabricator aqui também Então Eu tô pensando O que a gente poderia fazer Para intimidar os heróis Nesse exato momento Seria muito legal se a gente pudesse ir um de Asta e o outro de Uno Só que vai Então Você tem que resolver essa parada logo A gente precisa ir pro reino quântico Só que a gente Então Só que a gente precisa ir pro reino quântico Então a gente não consegue fazer Tá ligado? Esse que é o problema Tem algum outro anime? Porque, assim Eu sei que tem Kakashi e tem Sasuke aqui Tem Tem Naruto Só que são fracos Só que são fracos São muito fracos Então Os de Clover são mais fortes Eu acho que o ideal seria fazer esse Superman da Dutsu Inversion Tá ligado? E qual grupo? Grupo 8 e 9 Ele é tier 8 Não, deixa eu ver Putz, pra liberar o tier 10 Tem que ser um herói de tier Tem que ser um herói de tier 9 O Omnitrix Não, o Omnitrix A gente pode fazer Os Omnitrix Não, tem muito Omnitrix Hero Tricks Ah, o Omnitrix do Albedo é tier 9 E esse Hero Tricks Ele é tier 9 também, mano Eu vou precisar fazer Deixa eu ver Nossa Decivi Oi Tem o Gojo Tem o quê? Tem o Gojo Tem o Gojo? Tem o Gojo Só que ele é tier 9 Mas tem o Gojo Nossa, tem o Gojo Que isso? Calma, pera Se tem o Gojo, então Não tem sucura Não tem sucura Então Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou rushar no Hero Tricks Tu rusha no Dual Bedo Pode ser? Cara, eu vou ter que na real Fazer algum da Da tier 7 Que eu vou poder desbloquear A gente vai precisar de algo forte Então ó, eu tô rushando no Dual Bedo já Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de XP É, eu vou precisar de mais XP ainda Fechou Só que eu tenho É, eu vou precisar de 14 níveis de XP Só que eu tenho já o Gojo feito Quer ver? Cadê? Deixa eu ver Tá, calma aí Deixa eu pegar ele aqui pra fazer Nossa, esse aqui era o do Tereba Deixa eu ver aqui O que que era o do Tereba? Um negócio que eu tinha aqui Tá Vou fazer o Gojo Caraca Ó, o Yami Ele é tier... Ele é tier 7, mano O Gojo é tier 8 Sério? Aham, provavelmente o Gojo já é mais forte do que ele Caraca, o Gojo E bom Ó, eu vou fazer o seguinte Enquanto eu vou fazendo o Gojo Eu vou indo minerar Porque eu preciso pegar o level 20 Pra eu já voltar e fazer o... O Hero Tricks Se você conseguir Fechou Eu acho que o Hero Tricks pode ajudar a gente pra ir pro Hino Quântico Se você conseguir Faz o Dual Bedo Talvez isso seja útil Bele Bele Bom, então agora que o Gojo tava sendo feito Eu precisava de até o Nether E minerar o máximo que eu conseguisse de Quartz Pra pegar o level 20 E após pegar o level 20 Eu vou voltar lá e vou fazer o Hero Tricks Nossa, eu tive uma ideia Mano, eu vou matar a Del agora pro Tereba Lembrei de algo que foi muito importante no último guerra E eu tô pronto pra fazer isso Mas antes Cara, eu peguei muito XP por causa dos Blizz Antes eu preciso de vir aqui e liberar o Hero Tricks E claro, pegar minha roupa do Gojo Speed, teleporte, telekinese Óbvio que ele voa, né? Ele é o Gojo Caraca, que vai ser muito útil, mano Ah, e o arco não me acerta, real Esse aqui vai ser muito útil, na moral Tipo... Bom, eu tenho a infinidade, né? Nada vai me acertar fácil Vê como é que funcionam as habilidades dele Vem cá Legal Calma Ah, massa E a técnica vermelha Legal pra caramba O Limitless dele eu consigo usar e ficar andando? Consigo Legal Legal, legal Caraca, muito massa Tipo, nada me atinge com isso aqui Deixa eu ver, né? Deve ser isso Não, a lava atinge Não faz melhor sentido A lava me atingir, mas tudo bem Galera, ele é tipo um Dark Side melhorado, velho Muito bom Tipo, um Dark Side mais barato, falar a verdade Tá, com isso eu já tenho o que eu queria Mas agora eu tenho que fazer o Minitrix do Albedo, né? Albedo não, Super Hero Talvez ele deve ter alguma coisa que me leve pro reino quântico Oh! Shard de Eterno entre o Tridion Nossa, vou ter que achar um local de Eterno, mano Nossa, isso vai ser um baita de um problema Já sei Tem um carinha aqui, ele é o Danny Phantom Ai, não, não 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 Ele deve estar em alguma dessas cheiras Ah, que Dark Danny Danny Phantom Também não É esse aqui É esse? Não, também não é esse Putz, todos eles precisam de ataque potente, ó, velho Caraca, isso é uma porcaria, mano Todos precisam, será? Precisa Pô, precisa Acho que todos precisam Que droga Não é, todos precisam Pô Phantom Girl Opa Pode ser que isso aqui funcione Garota Fantasma E bom, ela é da Liga da Justiça E é um Justiça Então, tipo, bom Ela deve ter Putz Ah, ela precisa só disso aqui Do ataque potente ao 2, né? Ah, é fácil É só fazer o eletromagnete Vai ser isso Bom, combinando nos XP que eu já tenho Já pode ser que eu consiga Cara, a gente vai precisar de... Fazer um negócio aqui, tá? Dwarf, Vibranium Tá, vou precisar de ouro Ainda bem que tem esse baú Ah, já tem ali já, Dwarf Dwarf Vibranium Redstone Oi, Nê Calma aí, estou um pouco ocupado Oi Qual que era o Omnitrix que você vai fazer mesmo? Eu vou fazer o Hero Tricks E eu faço o Omnitrix Peraí, eu acho que eu estou fazendo algo muito de imbecil, mano Deixa eu ver um negócio Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O quê? O Omnitrix provavelmente tem alguma coisa fantasma, não? Sim Acho que os dois Omnitrix Tanto o Hero Tricks quanto o Omnitrix Ah, não, mas tem um problema Agora percebi, não estou fazendo nada de alta, não Então, para fazer o Omnitrix Você vai precisar de... Peraí, você vai fazer o Hero ou Omni? Vou fazer o Hero, mas para fazer eles vai precisar de Eternium Nossa, você precisa de muita coisa? Uhum Hero 3 Então, por conta disso, eu fiz a Phantom Girl A garota... Eu acho, tenho quase certeza que ela é tipo de um desenho, assim Uma garota... Uma... A garota que é... Fantasma Tá ligado? Nossa, eu vou ter que fazer a mesma que você, então Você vai ter que fazer ela também, eu acho Phantom Girl? Phantom Girl, exato Que a gente vai ter que ir atrás do que a gente precisa, né? Que é do... Agora do local onde fica E a gente vai ter que fazer uma picareta Você tem... Obsidian? Creio eu que não, né? Não Legal, a gente vai precisar de Obsidian Ah, essa foto é o Gear Tier 3? É A gente vai precisar de Obsidian, tá? Eita Ah, mas eu vou de boa para pegar na real Então Bom, enquanto você... Bom, tu vai atrás porque eu tenho que desbloquear ela aqui ainda Boa sorte aí, vou fazer Obsidian Aqui vai resultar em água, né? Meio óbvio Cara, eu esqueci como é que faz Obsidian, mano Será com lava? Com que merda que era, mano? Eu esqueci como é que faz Obsidian Calma, eu acho que é assim E assim É, é assim mesmo Tá, eu vou ter que fazer duas Obsidian Então tá suave Fiz uma já Eu só preciso da picareta de Tutrid Depois eu empresto pro Tecívio, tá ligado? Ou eu vou lá e eu mesmo me pego esse bagulho Por que minha lava tá sumindo, velho? Nossa, falta mais essa Aí foi Duas Obsidian feitas Aqui, Tecívio Por quê? Tenho pra você, pega aí Ah, valeu Então, você vai atrás do moleque agora? Não, não A gente primeiro tem que fazer um bagulho forte, né? Ah, bom Você fez uma foto de porquê, então? Eu fiz o quê? Essa menina por quê? É Pra ir atrás do bagulho do Tridion, né? Ah, tá Entendeu? Ela fica intangível É ela que eu vou precisar Ah, saquei, saquei A gente tem que achar o bagulho do Tridion Entendeu? Do Tridion não, do Eternion Vou fazer uma coisa forte aqui Acho que eu vou usar o Yami que você fez, mano Sério? Sim, porque, cara O que que tem forte aqui pra gente fazer? Mano, muita outra coisa fora o Yami, mano Porque o Hero Tricks aqui Vai dar muita parte pra gente fazer Então, mas ele é forte, né? Ó Tá, você vai fazer o Homem Tricks É, eu vou fazer o Hero Tricks, exato Tipo, eu não tenho ele a desbloquear Só que fazer ele eu preciso de Eternion Entendeu? Ah, tá E ele é um Tier 9 Esse que é o bom O Tier 9 é muito forte Bom, o meu... Fazer o Tier 9 vai liberar o Tier 10 No Tier 10 sabe o que tem? Saitama, um outro Omni Tricks Um Ultimate Omni Tricks Dois Ultimate Omni Tricks Então, tipo, tem muita coisa forte aqui no Tier 10 Pra gente usar, mano, de anime Sai aqui E o Saitama, ó Que é forte pra caramba Tá quebrando o bloco? Não Não é você, não? Não Tô escutando o bloco quebrando Calma aí Fica intangível Tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo aqui, ó Como assim? Tem alguém aqui? Tem Tereba Tereba Tá aqui, aqui embaixo, ó Olha aqui embaixo Ah, tô vendo Será que ele vê que a gente tá aqui? Óbvio que ele sabe que a gente tá aqui Tá subindo, é Ele sabe Peguei o Godil já Sabe que o Godil é forte? Ele tá subindo? Tá indo embora Você acha que não? Eu tenho infinidade Você acha que o Godil é fraco? Ele colocou placa aqui Ele colocou placa aí? Pô, ele entrou na base Entrou na base Entrou na base Entrou na base Beleza, calma aí Ô, amigo, calma, 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 calma Deixa eu conversar com você Calma, 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 calma Deixa eu falar Eu vim atrás de um negócio Você vim atrás de quê? Eu posso falar meus planos pra você? Vai lá, fala aí Primeiro, eu vim aqui pegar realmente Eu vim aqui pegar uns minérios seus Mas eu ia devolver Ué, você vim pegar pra devolver depois? Não, não, porque eu quero ter uma conversa com vocês Eu quero ter uma conversa com vocês Não, não, deixa eu falar É importante, é importante, é importante Não, para com isso Deixa ele falar, deixa ele falar Então vai, fala Então Fora da base Como no primeiro episódio Eu tava andando Tá bom, tô fora da base Como no primeiro episódio Eu tava andando com você, né Porque Eu vi Eu tinha pegado Você viu eu pegando herói Não vi não Daí eu tava falando anime Ah Então meio que o quê? Ah Ah A galera acabou vendo isso E não confiando em mim É, porque você roubou Você roubou Porque você roubou, certo É E agora Ninguém confia mais em mim É claro Porque não tem como falar É meio óbvio, né Quando você faz merda Ninguém confia em você, né Não, mas eu permaneci nas mentiras Pra enganar você E for valorizar meu lado Afinal, isso aqui é um guerra Não é amigo, né Aham, entendi E aí Então você quer o quê? Não tô chegando em nada Você quer o quê? Eu quero que quando vocês Vêem os meus novos amigos Vocês Mano, falem assim Mano, terebo Ajuda eu Tipo, tá ligado? Pela consideração do primeiro episódio Mano, parece que tá Ele tá tentando arranjar tempo Ele só tá É, ele só tá pedindo alguma coisa Tá pedindo o quê? O que você quer? Tá arranjando tempo alguma coisa É, o que você quer? Eu só quero isso Eu só quero que vocês falem pros meus amigos Que eu sou confiável E é pra confiar em mim E falou Por que que a gente Eu não quero morrer não Vamos, por favor Nossa, nada a ver Nada a ver Não falou nada Mano, tem alguma coisa aconteceu na base aqui? Mano, não Tipo, eu tentei olhar aqui nos lados Pra ver se tem alguém aqui em volta Que eu tava tentando chamar atenção Mas não Não tem ninguém em volta Mano, estranho O que que ele queria com isso, mano? Bom, agora a gente sabe que tem mais gente Pessoas, né Pelo que ele falou É, pelo que ele falou Tem mais heróis Bom, a gente tem que fazer os homens Tricks rapidão, então, mano Sim Vamos atrás do... Não, não Não é nem o XP, irmão Vamos atrás do negócio Sim, sim Verdade, bora Vamos procurar A gente vai ter que achar agora pelo Eternium Pegou a... Taca essa pequena aí, né? Tô, 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 tô Beleza Eu também tô com a minha aqui Vamos procurar pelo Eternium Eu acho que eu achei algo Tipo, eu acho não Tenho certeza É, tô vendo Tem que quebrar aqui É, tô vendo Ah, você tá quebrando já? Tô quebrando já, tô quebrando já Beleza Cuidado pra não cair no bloco de gravidade Tá, beleza Tô quebrando aqui É ela mesmo Mas o nosso personagem voa A gente não vai cair não, relaxa Tá, vai que quebra aqui Opa Beleza, caí aqui no meio já Tá, tô tentando passar Aí, passei Peguei... Peguei o Super Charged Boa Tá Agora a gente só vai precisar do bagulho de Eternity, mano Conquista? Não Ô, Eternity Quebra... Ó, esse mesmo jeito Tá vendo o jeito que eu tô quebrando aqui? Quebra reto numa profundidade 3 Geralmente tá nessa profundidade Ah, tá Ok, ok, ok Entendeu? Tá, aqui não tá É, aqui é pra gente Não tá Até restou isso aqui Aqui tá Uh, achou, achou, achou Beleza Calma Cuidado É Aí, boa Deixa eu pegar Pronto, peguei Era só isso que a gente precisava Vamos Já tem que vazar daqui agora A gente veio por cima, né? Eu vim por aqui Você veio por aí? Tá, então vou por aqui também Por aqui Aí, boa Escapa aí Eu não Mano, parece que esse personagem é grande, mano Pronto, escapou É, ele parece um pouquinho maiorzinho, bichinho Parece ser muito grande, cara Comparado aos outros Tá, vamos voltar pra nossa base agora Ah, deu bom, mano Agora já podemos fazer os Omnitrix Exato Nossa, deixa eu tirar essa roupa Eu não aguento mais usar ela Prefiro a do Gojo Mais da hora Muito mais da hora Bom, agora eu só teria que fazer o Omnitrix Bom, eu vou ter que ir atrás um pouco mais de X Pra eu conseguir fazer Já volto Beleza, a gente vê depois Caraca, que GG, mano Muito GG Eu acho que com esse Omnitrix A gente vai conseguir alguma coisa Pra ir pro Reino Quântico, velho Quase certeza Não é possível que não, mano Porque é o HeroTrix Ele tem várias coisas de heróis, tá ligado? E o do Tecível do Albedo Provavelmente vai ter algo Que vai deixar a gente muito pequena Muito chato esse negócio De ter que ir pro Reino Quântico Olha isso Tá, que é um Battery Só isso que precisa, mano Pra fazer ela Precisa de Um Stable Quantum Matter E é uma coisa que tá no Reino Quântico Beleza? Agora é hora de virar herói Caraca Lorde Kriptoniano Legal Marciano Legal Bad News, mano Mal notícia Muita mal notícia Eu tive que colocar meus bagulhos aqui Porque senão eu ia crachar o servidor Eu tive que tomar clear, mano Eu não precisei Então O Omnitrix que eu uso Esse daqui Que tá aqui Ele cracha Se eu pego um alien específico O seu cracha? Cracha O legal é Que tipo assim Ele tem Alguns aliens legais Que eu posso usar Tipo O Lorde Kriptoniano Tá vendo? Caraca Nunca vi isso aqui O Pink Speed Tá vendo? É... Esse Yellow Spider Legal, né? E esse Omnifier Só que O que acontece? Nenhum deles fica pequeno Nenhum deles fica pequeno E o que fica pequeno Eu não posso usar Ixi Então Vai ter que fazer Aquilo então Acho que vai ter que ir atrás dos caras lá E... Conversar com eles Pra ver Se eles conseguem pegar a parada Pra tu lá Pra dois, na real Você não tem nenhuma estratégia? Nada em mente? Cara Tem uma coisa Que eu não queria te contar Tanto porque Acho que você ia achar Que eu ia ser um traidor É... Você não viu aqui? Não Aí só Ah, tu tem a lã de heróis? Como? Então Você tá ligado Que bom A regra do selo é Que quando eu entrar Eu posso clicar no botão Certo? Certo E como eu não cliquei Você me deu a lã Eu fui e cliquei Então teoricamente Acho que não tá errado Eu poder usar Tanto que Minha primeira lã Minha primeira lã Foi a de anime Porém eu tinha um clique Vamos fazer um combinado Então 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 Caraca Tu já se apressou Então Mas vamos fazer um combinado Então Tu apenas pode usar isso uma vez Que eu acho que fica justo Porque eu acho que é injusto A gente fazer isso com Cara Eu tava querendo ser os dois Haha Atecido Aí acho que é meio injusto Você não acha? Eu sou uma exceção Não Não acho que é meio injusto Você não acha? Acho que é melhor você se decidir Qual lado você vai ser mano Aonde que eu tô? Você não sabe onde eu tô? Atrás do baú Certeza? Aham Ao menos até agora É ao menos até agora Você tá atrás do baú Não consigo te ver não Mas eu sei que você tá atrás do baú Eu acho que eu consigo te acertar É Tô aqui na portinha Bom Tem que só esperar então agora Você consegue ir lá E pegar os negócios então? Consigo Beleza Eu fico na sua espera Assim a gente pode fazer o Asta E o Júlio E ir atrás deles Fechou Tá acabando aqui Bom Tá acabando Falando assim Adeus Sumi Ah Sumi Enquanto isso Eu acho que eu vou pro Nether Porque deixa eu fazer as contas De somatória do que eu vou precisar Porque eu sei que é muita coisa Ai cara Vamos lá O Asta né O Asta É necessário 15 Mais 15 Já deu 30 Mais 10 Já deu 40 Mais 15 Já deu 55 Que é de graça Mais 50 Já deu 105 Mais Caraca mano 125 Ufa 145 160 Meu Deus Vou ter que criar um buraco negro Eu vou precisar da armadura do tecido 185 205 220 Aproximadamente 240 Leveis Cara Esperando o Tecivi voltar E me aproveitando da armadura dele Eu vou pro reino quântico Fazer o buraco negro E fazer tudo isso Mas antes eu vou minerar Cara Isso vai dar um trabalho Do caramba Nossa senhora Vai dar um trabalho Absurdo São muitos Leveis É um trabalho muito absurdo Não tem como fazer de uma vez só Super difícil Eu vou ter que esperar o Tecivi voltar Pra gente poder enfrentar os heróis Porque Iune e Asta Eu tenho certeza que não perde contra nada Que eles podem ter